E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Bruyce, e no vídeo de hoje, como toda segunda-feira de normal do canal, a gente tá aqui no AQW galera E a gente vai fazer aqui a décima primeira quest do Vulcano, são 20 quests, e bom, eu vou fazendo enquanto eu falo umas coisas pra vocês Eu peço desculpas galera por não ter colocado um vídeo de AQW na sexta, que a minha internet sinceramente tava um lixo, e daí não deu pra eu fazer o vídeo do AQW Então foi de FireRed, e tá aí uma outra coisa né, eu pretendo ao invés de fazer de AQW segunda e sexta, fazer segunda AQW e daí sexta Ao invés de fazer de AQW de novo, fazer de FireRed galera, porque eu tô vendo que o gameplay vai ser da hora, não vai ficar assim talvez tão longo Então eu pretendo continuar e fazer ele toda sexta, sexta, isso, toda sexta-feira antes de fazer, ou quer dizer, ao invés de começar a fazer, continuar a fazer AQW galera E uma outra coisa que eu tava percebendo galera, é que vai ficar da hora se eu começar a fazer toda a quarta de Emerald, ao invés de fazer um alternativo Posso trazer algum alternativo às vezes de quarta? Posso, só que se eu for fazer isso, eu posso até fazer assim, tipo, de manhã de Emerald Ou de manhã desse alternativo, e de noite de Emerald Então assim, de quarta-feira, vai sempre ter vídeo de Emerald Mas se tiver dois vídeos na quarta-feira, é porque um é de Emerald e o outro é de um jogo alternativo, entendeu? Alternativo, digamos assim, por exemplo, se eu quiser jogar T-Words, se eu quiser jogar algum lá do DS, entendeu? É, bom, só por isso né Mas então, esse é o recadinho que eu queria dar, é, né, que ao invés de quarta trazer só um vídeo de game alternativo Trazer um vídeo de Emerald e também depois, se eu for trazer algum outro de algum alternativo, né Mas, bom, vamos chamar a atenção desse, ah, desse Golem Vamos chamar a atenção dele, vai Então assim, essa quest, galera, não é muito difícil, você tem que ficar colocando 10 pedras dessa E depois, e antes, aliás, matar 10 Fire Imps Não é nada complicado assim, galera, sinceramente, é uma coisa que qualquer um faz, é coisa super simples E, bom, vamos continuar a colocar as pedras, eu acho que, tá bom né Se a gente já colocar todas as pedras só, depois a gente matar o Fire Imps e tal, então fica muito mais suave A gente só colocar, colocar já as pedras Tem mais duas e mais três Fire Imps E eu vou matar os três Porque, daí eu consigo mais rápido a quest, né Mas, enfim E, eu acho que eu tô falando muito galera no meu vídeo Mas, tudo bem, é um vício contínuo, né, galera Já tô, meu cérebro já manda o galera direto Mas, enfim Eu acho que a gente tá até que bem No meu vídeo do Fire Red, galera Eu fiquei até que feliz, não, mas eu fiquei bastante feliz Que eu fui ver ontem à noite com quantas vias eu estava Tava com mais de cinco vins E, tipo, em dois dias Eu nunca peguei isso Em dois dias, pelo menos, assim Tava, acho que umas nove, dez vins por Pra dois dias Pra mim eu tava feliz Tem gente que pode falar assim Ah, é pouco, não sei o que Mas, pra mim eu tava feliz, sabe Porque, é meu começo nesse meio, digamos assim, né Então, tipo Se eu pegar, assim Nove vins Num vídeo rápido É, tipo, em um dia Ou dois, por exemplo Eu já vou achar bastante Já vou achar bom E já vou tá feliz com isso, sabe Porque Sou iniciante nisso, tal Não sou que nem aqueles caras, assim Por exemplo Monark, Leon, Edu É, BRKS Edu, né O Venom Não sou que nem esses caras, assim, né O Hayashi Macaco Tal Só que nem esses caras Que tem Um trilhão de inscritos, né Então, eu fico feliz com o pouco O meu canal, eu sei que não é muito grande E eu fico feliz com o pouco, né Fico, sinceramente, bastante Grato a todos vocês Que deixam seus likes Seus favoritos Que vêem meus vídeos, né Fico bastante, realmente feliz Realmente, bastante feliz Aliás, não é, bastante realmente feliz Mas, tipo Eu fico bem feliz mesmo E acho bem da hora Da parte de vocês E, sabe Dá um ânimo pra continuar Pra, tipo Fazer Continuar a fazer vídeo Por mais que eu saiba que, assim Não é vídeo, assim De Minecraft Que chama bastante atenção Não, não é vídeo de Minecraft Que chama bastante atenção Não é vídeo, sei lá De Black Ops 2 Que também chama bastante atenção Não, não é vídeo de Black Ops 2 Que também chama bastante atenção Então O canal não vai ficar muito grande Logo de início, né Porque Se eu tô fazendo Vídeos, assim Digamos que, assim De um jogo um pouco menos conhecido Ou, se não Um pouco menos fora da época Já Digamos assim Os caras nunca vão Falar assim Ah Não sei o que Sei lá Mas, tipo Eu fico feliz Com o andamento do canal, sabe E acho que tá bem da hora Eu acho, pelo menos, né Pode ter cara que fala assim Ah, não, não tem Não tá valendo a pena Não sei o que Mas eu acho da hora, né Mas, enfim A gente completou aqui a quest Level 11 E tá travando Pra dar turninho Aê Chegamos level 9 Bem Estamos quase Rank 6 Também Isso é bom Agora vamos ver A gente precisa fazer aquele negócio normal De matar Um deles E Algum deles vai dropar um item Que vai fazer a gente terminar a quest E eu acho que essa 11ª quest Não sei se foi por Um pouco até que de lag Na minha internet Ou se Foi por causa que demorou mesmo Mas, tipo Ela foi até que demoradinha, né Galera Tipo Porque era só matar Tá, sabe A gente também não tem muito Muito Level Assim Pra falar, né A gente tá level 9 A gente tá quase morrendo Pra um flame elemental Mas tudo bem Não admito Morrer pra um flame Morri Mas tudo bem Vamos Voltar aqui pra cima E Bom, como eu tava dizendo Não sei se é lag Na minha internet Se é Ou se é a demora Mesmo, galera Mas, tipo Foi até que demorado Completar aquela última quest, né E Sei lá Calma aí Agora a gente precisa Chegar até o 12º andar 2 Eu vou Vou contando Na minha cabeça, vai Porque eu não vou ter que Ficar falando Mas, enfim É Eu acho que assim Tipo Galera, sinceramente É Voltando a falar A questão Dos vídeos, né Eu, assim Eu sei que assim O canal não tá Nossa Olha que canal gigante Não sei o que Mas, tipo Eu tô contente Com o que eu tenho No canal, sabe Tem gente que pode Simplesmente olhar E falar assim Ah, é um mero Jogador Se chama Jogadorzinho, né Mas, tipo Nem sequer Vídeo de COD Algum de COD Tem, né Então, assim Tem quem diga Que Canal nunca vai valer a pena Porque se você não faz Vídeos que chamam Digamos assim Atenção Você nunca vai conseguir Um canal grande E tem gente Que não Que, tipo Fala assim Ah, é da hora Você ter um canal E Você Fica feliz Tipo Você Com Com o pouco Que você tem Por ser o canal Seu pequeno Você já fica feliz Sabe Então, assim Eu concordo Com isso, né O meu canal É pequeno É Você tem Eu tenho menos de 50 inscritos Tenho Mas eu fico triste Por causa disso Não, não fico Eu fico mega feliz De ter Por mais que eu tenha Assim Menos de 40 inscritos Eu tenho 34 inscritos A última vez que eu vi Tava isso Mas, mano Não importa a quantidade De inscritos A quantidade de inscritos Pode só dar Viu a mais Mas, tipo Se o cara vê, por exemplo É amigo seu E daí você pede Pro cara ver Fala assim Ah, vê aí E, tipo Dá like favorito E comenta Aí, tipo Amigo é fácil Porque amigo Pode nem gostar Do seu vídeo Que simplesmente Chega lá e, tipo Ah, vou dar like Porque ele pediu, tá ligado Não porque eu goste Dos vídeos dele Então, assim É Eu acho que assim Tem que deixar muito A escolha das pessoas Esse negócio Do like favorito Tá ligado É Que nem o que eu tava Vendo vídeos Do Monarque Lasc do Minecraft Divino Não sei Não vou ficar fazendo Digamos que Propaganda Da série do Monarque Porque Monarque já tem Um Trilhão de inscritos Não, tô chutando Relaxe É E, enfim Eu vou morrer Calma aí Enfim Aí, tipo Por exemplo Ele É o que ele tava falando lá É Se quiser deixar seu like Deixa Quer deixar seu favorito Deixa Quer deixar seu deslike Deixa Porque assim É Eu não sou Eu não vou te obrigar A falar assim Goste do meu vídeo Não sei o que Você vai gostar Se você quiser, né Concorda que assim Eu não posso forçar Você a gostar do meu vídeo Certo? Cada um tem a sua escolha E Pra cada um Tem o seu 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 rodo de julgar Se é bom Ou se é ruim Então assim Se você acha meus vídeos ruins Tudo bem Não tem problema, cara Cada um tem sua opinião E bom Deixa que você comente Dizendo Por que você acha ruim Né Comenta Que a gente pode tentar melhorar, né Não custa nada Tentar melhorar é sempre bom, né Mas Se você gosta Pô Isso dá um ânimo, sabe Você fala assim, ó Tem um Pelo menos tem um Que eu sei que, ó Gosta do meu canal, né Todo dia vê Comenta Dá like Favorito Não sei o que Então assim Tem aqueles que te animam E tem aqueles que te animam Mas não é por causa disso Que você vai parar de fazer vídeo, cara Eu acho que assim Eu pelo menos não vou parar Com esse Ramo, digamos assim Com esse meio que Mais um Um hobby Do que um trabalho, né Eu não vou Parar com isso De ser Youtuber Por mais que pequeno Por causa de um Dois que não gostam Dos meus vídeos, sabe Não tô falando pra criticar, né Porque assim Bom Não sei se foi o primeiro Mas pelo menos O que eu vi Eu tive o primeiro Deslike De Deslike em vídeo Lá no Do Do FireRed Mas assim Se o cara não gosta A culpa não é minha, cara Eu tô tentando fazer o máximo Pra tentar agradar Se o cara não gosta Aí já não é comigo, cara Então assim Eu dou o livre-arbítrio Pra vocês Acho que é assim que se fala E acho que eu falei certo Mas tipo Eu deixo assim Eu vou explicar O que eu quis dizer Com o livre-arbítrio Eu deixo assim Quer gostar? Gosta Me ajuda Não quer não gostar? Comenta dizendo Por que não gosto Simplesmente, cara Não é tipo Comentar Aff, que bosta, véi Mano Explica por que você achou uma bosta Achou uma bosta? Suave Mas explica por que você achou uma bosta Beleza? Porque assim Tipo, mano Pode parecer idiotice Às vezes Às vezes parece mesmo Mas velho Você não sabe a diferença Que faz um cara comentar assim Ah Não gostei do vídeo Por causa disso 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 E o cara simplesmente comentar Nossa Ficou um lixo Mano O cara comentar Nossa Ficou um lixo Desanima, véi Não, não, não Ah, morri Enfim O cara falar assim Ah, que lixo E simplesmente Vago assim Em comentário Desanima demais, véi Quando o cara explica Ainda só Você fala assim Ah, o cara tá tentando me ajudar A melhorar, né, véi Então, né Não vou desanimar por causa disso Mas o cara Eu, assim Eu sei que eu nunca tive um comentário negativo Digamos assim Mas tipo, véi Eu sei o quanto desanima Eu acho que eu posso dizer Que eu sei o quanto desanima Tá ligado? Porque assim, mano Você ter Fazer o esforço Trazer vídeo bom Trazer vídeo todo Pelo menos você Você acha que o vídeo tá bom, né Trazer vídeo todo dia E o cara simplesmente Vira e fala assim Pra você Aff, que bosta, véi Mano Fala comigo Dá raiva, não dá? Mas Suave, né, mano Cada um tem É o que eu disse, né Cada um tem a sua vontade Cada um tem seu gosto Cada um Cada um e cada um E você não pode Obrigar as pessoas Sabe Você não pode Você não pode simplesmente Falar assim, ó Goste do meu vídeo Ou sei lá, né, véi Não pode, cara Porque vai ter cara Que não vai gostar Vai ter cara Que vai gostar Pode ter Mas pode ter cara Que nunca vai gostar Né Então assim É uma coisa Uma dica Que eu posso até Talvez passar pra vocês Talvez Vocês, né Podem já saber disso Um bom tempo A mais do que eu Até Mas tudo bem É assim Não força ninguém A gostar das coisas Sabe Porque assim, tipo Forçado ninguém vai gostar De nada Sinceramente Forçado ninguém gosta De nada Mas se você Assim, tipo Se você deixar com calma Cara O pessoal pode até gostar Sabe E isso pode até Que ser bom E Enfim O que a gente vai precisar Fazer aqui na Décima terceira quest A gente vai precisar Fazer aqueles negócios De colocar Sabe, galera Isso aqui, ó De tirar, aliás Nessa, né Mas tudo bem A gente vai precisar Tirar doze Desses sticks Digamos assim Vamos ver Quantos tem aqui Aqui tem mais quatro Se for assim Acaba rápido Dessa quest Mas, enfim Vamos fazer aqui Logo essa quest Essa quest Vai ser a última Do vídeo de hoje, galera Desculpem aí Pela fungada E, bom Eu acho que eu Até que Falei bastante Nesse vídeo, né E, bom Isso é bom, né Eu expliquei um pouco Algumas coisas E Fiquei feliz Com o resultado Que você pode ter tomado Mas é uma coisa Que eu precisava Falar pra vocês, galera Sabe, de Esse negócio de Ah, gosto Do meu vídeo Não sei o que É É o que eu disse, né Cada um é cada um Cada um tem seu gosto Então Você não pode Simplesmente chegar E obrigar uma pessoa A gostar de tal coisa, né Mas Enfim Vamos ver Que essa 14ª quest É Não Não é aquele De matar um E já conseguir Então Esse vídeo Vai ficando por aqui Beleza E Eu queria Aquele negócio, né Você que gostou Eu sei que É o que eu Meio que eu disse hoje Mas você que gostou Se puder Deixar o seu like Favorito aí Deixe Se você não gostou Dá o dislike Mas comenta Porque você não gostou Beleza E Bom Se você gostou Não esquece também De comentar Se você puder Compartilhar nas redes sociais Se você gostou Compartilhar nas redes sociais Twitter, Facebook As coisas e tal Me ajudaria bastante E Bom A gente se vê no vídeo De amanhã De SoulSilver Que eu não sei Onde a gente parou Mas eu vou dar uma olhada lá Ah A gente parou depois Do ginásio Hum Beleza Eu vou dar uma olhada lá Pra poder Continuar lá Beleza galera Então Esse foi o nosso vídeo de hoje É Aquela coisa de sempre, né Vocês já sabem De tudo Eu falo Todo fim de vídeo E tal Mas Enfim A gente se vê no vídeo de amanhã E Foi da hora o vídeo de hoje Enfim Valeu galera Falou Aquele abraço Fiquem bem Fui